Agora vamos aos erros mais comuns de usuários intermediários, ou até usuários avançados. Erro número 1. Instalar um monte de plugins, extensões, no navegador, aumentando ainda mais a impressão digital. Então ele começa a instalar a extensão X, essa aqui protege contra A, a extensão Y protege contra B, a extensão... E aí ele vai lotando de extensões. E aí, sabe o que ele está fazendo? Sabe o que você está fazendo quando você instala aí 4, 5 extensões? Você estará se tornando único em meio a um monte de usuários. Então a sua impressão digital vai ser ainda mais específica. Erro número 2. Usar o navegador com as configurações e permissões definidas por padrão. Ou seja, não customizar o navegador. Porque os navegadores, eles vêm com uma configuração padrão, para não espantar os usuários. Então eles vêm com uma configuração básica e eles oferecem a opção para você melhorar a coisa. Então você deve ir lá e mexer nas configurações, melhorar o seu navegador, melhorar aquilo que vem por padrão. Bom, em especial, navegadores focados em privacidade já vêm com coisas por padrão, definidas, mas outras não. Então você precisa melhorar, customizar o seu navegador apenas para você, para você, para as suas atividades. Porque os mantenedores, eles partem do princípio que nem todo mundo tem o mesmo modelo de ameaça. O que isso significa? Que nem todos precisam estar extremamente privados. Ou que em alguns casos, em algumas atividades na internet, não é exigido tamanho grau de privacidade. Não é o objetivo aqui tratar de estratégia de navegação. Isso aqui ficaria para um outro conteúdo, tá? Eu estou falando apenas de saber usar da forma correta. Mas esse é um erro muito comum. Instalar o navegador e achar que não dá para melhorar. Sim, dá para melhorar e muito, tá? Em especial, navegadores baseados em Firefox, que dá para mexer nas configurações e ir a fundo, e melhorar bastante coisa. Erro 3. Trocar de navegador, mas continuar usando o mesmo sistema inseguro. O cara, ele faz todo um trabalho de usar o navegador seguro, privado, mas continua usando o sistema inseguro, controlado e vigiado por BigTex. Sistemas de BigTex. E acreditar que o problema foi resolvido. Quando o usuário instala o navegador e ele tem a consciência que isso vai melhorar a privacidade dele, vai trazer um ganho de privacidade, ok. O usuário precisa ter essa consciência. Eu estou falando dos usuários que fazem isso e acham que estão totalmente seguros. Ou muito seguros, ou muito privados ou seguros. Só porque trocaram por um navegador mais privado, customizaram, ou talvez customizaram o navegador, mas continuam usando ali um sistema que vai continuar coletando dados sobre ele, sobre o que ele acessa. As requisições partem do sistema. Lembre-se disso. O sistema tem acesso ao tráfego que sai do navegador. Então, é necessário ter um sistema projetado para sua privacidade e segurança. Se você quer realizar atividades mais privadas e seguras, você tem que também dedicar aí, talvez, um compartimento onde você utilize um sistema mais seguro, ok. Baseados em Linux. E por fim, erro número 4. Usar o Tor Browser para se logar em e-mails pessoais e em redes sociais. Olha, eu não sei se usuários avançados cometeriam esse erro. Intermediários, sim. E leigos também. Eles vão usar Tor Browser para tudo. Ah, o Tor Browser é melhor? Então, vou usar para tudo, né. Até para se logar em contas. E aí, o que o Tor Browser faz? O Tor Browser, ele faz o possível para deixar você igual aos outros usuários do Tor Browser. É isso que ele faz. Ele coloca uma espécie de impressão digital única, porém, igual aos dos demais. Então, ele cria uma mesma impressão digital igual para todos que usam o Tor Browser. Daí que vem o anonimato construído pelo Tor Browser. E aí, o usuário, ele vai lá e se mostra para o dono, criador daquela página. Ou para a plataforma onde ele está se logando. Em especial das Big Techs. E aí, para que, então? Para que você vai usar o navegador anônimo para se desanonimizar? Ou seja, para mostrar a sua identidade. Não adianta de nada. Continua usando o Chrome. Melhor. Enfim, esses foram os erros mais comuns de usuários intermediários e até usuários avançados. Tchau. Tchau. Obrigado.